Nós fizemos um levantamento e estamos tentando catalogar para que nós possamos ter uma solução da sociedade, das autoridades e a imprensa vai nos ajudar em relação a isso. Porque nós entendemos que é mais um caso de saúde pública do que um caso de polícia. Se torna um caso de polícia quando ele vem furtar e roubar. Mas a partir do momento que ele está naquela dependência química extremada, fica um caso de saúde pública, vira um caso de saúde pública. Então, ali bem próximo do posto de combustível, existe um balcão abandonado que existe mais ou menos entre 18 a 20 dependentes químicos, que ali tem entre homens e mulheres, em que eles usam diuturnamente a dependência química dele, provavelmente mais o crack, e ali eles procuram furtar ou roubar residências ou empresas ali próximo. Em que toda vez que a polícia militar realiza uma busca pessoal e encontra algum objeto ilícito, nós conduzimos para o órgão competente para as providências. Mas se percebe que isso não é um caso de polícia, é um caso de saúde pública. Porque quando ele furta ou rouba um objeto de imediato, ele vai para a boca de fumo trocar pela pedra de crack. Então, nós temos que nos unirmos enquanto sociedade organizada, enquanto autoridade, para trazermos uma solução para esses dependentes químicos. As nossas praças estão praticamente popularizadas por esses dependentes químicos. Nessa semana de carnaval, nós realizamos algumas intervenções de abordagem na Praça do Cajueiro. Lá existe em torno de 4 a 5 dependentes químicos, em que nós abordamos mais de 6 vezes, para ver se eles estavam com algum objeto ilícito. Então, você percebe que você faz abordagem policial, dispersa, mas eles retornam. Porque, além de dependentes químicos, eles são moradores de rua. Então, as nossas praças, que estão no nível prazeroso de você ali levar a família, você vai encontrar um dependente químico. Em que a polícia militar não pode e não tem o poder de polícia de expulsar aquelas pessoas. É por isso que nós temos que nos reunir, trabalhar uma solução, para que a cidade de Balsa, que já tem em torno, mais ou menos, de uns 40 dependentes químicos em rua, não se transforme numa cracolândia. Que esse número se multiplique para 80, 100, e lá na frente, quando nós procurarmos a solução, nós teremos bastante dificuldade, porque a complexidade já chegou.